Fala aí galera, aqui é o Felipe, vindo hoje com Slendrina, tá galera? A gente já jogou o primeiro e o segundo mapa O segundo mapa e o primeiro O primeiro eu joguei, concluí No segundo mapa eu cheguei em 5 de 6 e morri ali Eu rodei, rodei, rodei e não encontrei nada Vamos aqui pro terceiro mapa Vamos no médio, padrão, né? Galera, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal Tá, eu odeio floresta Eu não sei o que foi no vídeo anterior Porque eu odeio jogar na floresta Eu nunca consegui encontrar nada Mas vamos tentar aí, né? Tá uma estrela ali, né? Parece uma estrela Não, é uma cruz Peguei Tá, tô andando em círculo aqui na parede, né? Opa, mais uma No vídeo anterior eles entraram na tal inferno, cara Tal inferno O que diz aqui É... Como chama? Troféu, né? Tá, se continuar assim Vou bem, hein? Tá Vocês viram... Filha da puta Tem um negócio aqui, ó Cara, eu nunca ia ver essa casa aqui Três Só cadê a entrada dessa casa? Ah, achei Opa Quatro, hein? Tô indo bem Quem diria que eu ia bem Ai, filho da... Ela vem do chão, mano Tá Falta só dois, né? Agora eu não sei aonde que é a saída, tá ligado? Tchau Quatro de seis Que não, hein? Acabei contra as outras coisas agora Porque esses quatro que eu encontrei Eu dei sorte Eu odeio floresta e... Morri não, morri não Odeio jogar floresta e principalmente... Filha da puta Deixa eu falar Eu odeio jogar floresta e principalmente à noite Porque eu não consigo encontrar nada As estrelas, que lindo Saia só Um túmulo Cinco, galera Tem que tá fácil Tá atrás de mim, não, hein? Tomara que não precise encontrar a saída Ah, aqui é a saída Ah, vamos ir por aqui Seguir a trilha Desveio e desendendo Na cagada Seguir a trilha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL